Esse jogo aqui com a minha filha, vamo lá. Estou conhecendo o jogo aqui agora. Deixa eu ver, Beatriz. Eu nem sei qual que bate, tá? Vou te ensinando. Deixa eu ver o que tem que fazer. Ah, é você que é o primeiro controle? Por que você é o primeiro controle ou não? Entendi. Deixa eu ver aqui. Você é o primeiro controle ou não? Impressionante. Combo Joga, Combo Magia, isso que a gente vai aprendendo lá na hora. O jogo local. Esse aqui é o que? Aquele ali, ó. Caster Crusher, Caifora Bárbaro, Arena... Vamo jogar Caster Crusher, é esse aqui, Beatriz. É, eu sou o segundo. É, eu sou o segundo. Sacanagem. Opa, não. Vou botar esse... Vou botar esse... Vou botar esse... Vou ser pra ser esse daqui. Não. Ah... Pronto, botei você pra ser a outra... Opa. Eu sou o coelho. É, eu sou o coelho. É, eu sou o coelho. Aí, ó. E qual que é com o boneco, ó. Tem essa garota aí... Qual que é? Não, esse aí não dá pra jogar com 100 não, Beatriz. Esse aí não dá pra jogar não. O quê? Acho que dá. Aperta aí o A. Isso. Vai com essa garotinha aí? Cheia de beijos. Eu vou ir com... Esse aqui. Tem mais uns beijinhos? Ou esse aqui. Não. Ok. Deixa eu ver como é que tá a transmissão aqui. Pegu. 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 Olha lá, Beatriz. Maneiro, ó. Onde ela veio? Não sei. Eita. Caiu. Caiu. Ih, você. Eu acho que você caiu. Morreu, velho. Ih, começou, começou. Olha só. Você tá com um pirulito na mão. Não. O que é isso? Eita. Batman não. Vamos ter que ir lá ver o que aconteceu. Ah, tem dinheiro aqui. Ah. Aperte B para usar o ícone selecionado. Ah, tá. Entendi. Dá pra encher o sangue. Ah, entendi. Entendi. Ok. Esse aqui. LT para ativar magia. Pera aí. Aqui tem escudo. Beatriz. É difícil o jogo, hein. Vai morrer muito. O jogo não é brincadeira, não. O jogo é pauleira. Deixa eu ver aqui. Skill QX. Aperte para dar ataque. Tá. O jogo é pauleira, hein, Beatriz. Vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu ver como é que tá a transmissão. A transmissão tá... Tá boa. Ok. Vamos lá, Beatriz. Jogo maneiro, hein, Beatriz. Aqui. Opa, não. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui é... Opa, esse aqui, Beatriz. Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa a porrada aí. Isso. Se eu puder te defender, eu te defendo. Fala baixinho. Não grita não. Isso. É igual o outro, né? O poxa tá comendo. Ih, o dinheiro aqui. Maneiro, Beatriz. Olha lá, pegou a princesa. Caramba Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vem Isso Deixa a porrada Seta ali o pau Você já morreu na hora Você ia descer Ah, tem um tom de defender aqui Um tom de magia e defesa Isso, Patrícia, aguenta aí Deixa os bravos comigo aqui Isso, me ajuda Isso, garota, me ajudou bem Jogo é legal, Betrícia Caramba Lembrando, hein, criança Minha filha tem seis aninhos Nunca jogou Vamos lá Vai, Betrícia, escurando aí Isso, amor Ai, ai Tô apanhando Isso, porque tá pulando aí tudo já Melhor que eu Ih, tem aqui, tem uma loja aqui Calma aí, Betrinho O que você fez? Deixa eu ir aqui Onde era? Ai, meu Deus Guerra dos Bárbaros Acho que era aqui que era, né? É Cartola principal Forte Caramba, agora eu não sei pra onde Tinha uma loja lá Você pulou a loja Deixa eu ver se é essa loja aqui É aqui? É aqui na frente Não, não Calma aí aqui a loja aqui Dá pra comprar coisa Calma aí, devagar Deixa eu ver aqui Isso aqui é armadura Calma aí, vem cá, Betrícia Ah, a gente não tem dinheiro pra isso não Não tem dinheiro pra comprar Eu tenho o que você precisa Tá, mas eu não tenho dinheiro pra poder comprar isso aí Tá, vamos lá Tem pra cá e tem pra cá e tem pra cá, Betrícia Olha esse lugar aqui Ah, aqui é o ferreiro Ah, já é um ferreiro ali Arena do rei Ah, tá Agora tô entendendo aqui Maneiro Olha o ferreiro aqui Fala com ele Ferreiros Ferreiros Aí ele conserta a arma, eu acho, Betrícia Onde eu entrei? Eita Ah, dá pra comprar arma aqui, Betrícia Olha só Deixa eu ver Ah Olha, eu lembro que eu tenho dinheiro Esqueceu Ah, e aqui você tá, hein Eu já tenho uma, olha lá Não dá pra pegar, não? Não Ah, tá pedindo ali em cima O que tem pra ter esse negócio Olha o pirulito aqui que você tem Ah, não dá pra comprar esses armas aí, não Precisa de força ali, mais coisa Vai, me espera O que tem aqui atrás? Não sei Vamos ver o que tem aqui O seu boneco corre mais rápido pro meu? Aham Nem nada aqui, que merda Vou voltar Merda O seu boneco é rapidão, hein Como é que o seu boneco é tão rápido assim? Olha lá Ué, fiquei pra trás Deve ser o cara da arma Minha arma é mais pesada A sua é mais leve Leve aí Vai embora lá, ó Foi voada Bora lá, vamos ver o teu pé daqui Pra onde tem que ir Não entra aí não, não entra aí não Ih, o que é isso? Dentro tem o que? Ei, tia A médica A médica, ela cura a gente? Será? Tem nada aqui, Beatriz Meu Deus, bichinhos Coitadinho Ali ficou o elefante Opa, dá pra abrir aqui? Não tá porrada aqui Não dá nada Vamos embora, Beatriz Deve ser tudo pra depois Esse lugar aqui Então a gente vai botar uns bichos aqui Não sei Olha aqui Eu sou mais rápida Bem mais rápida Quer o que? Calma aí, Beatriz Volta aqui Deixa eu ver aqui Calma aí Ah, não tem nada aqui não Bora Eu sou mais rápida Vem pra cá Acho que é pra cá Isso Chegada, não aperta Não aperta Ah, dá pra upar aqui, ó Calma aí, deixa eu ver Ah, dá pra eu mexer aqui depois É, Beatriz, eu gostei O jogo é bom, Beatriz Aqui, vamos pra cá Guerra dos Bárbaros Vamos pra lá Ó, abaixei Tá gritando muito aí Isso, garota Isso aí, meu amor Ah, tem dinheiro no chão Eita, foi pro fiche Que merda é essa? Voltei Fui pegar a moeda E voltei, ó Bora, bora, bora Fome na moeda Depois eu voltar lá Fala do jogo Isso, Beatriz Esse aí são amigos, hein São amigos, Beatriz São amigos, isso daí Opa! O rei que eu tô fazendo o pé Perto lá duas vezes que ele faz um combo Não, só eu, Beatriz Você ainda não Você vai fazer depois Pega o dinheiro aí no chão Pega o dinheiro aí no chão Duro mole Pegar as moedinhas Pra poder comprar o poder É, isso aí Senta a porrada aí Isso, Beatriz Ela aperta o A duas vezes Você pula e aperta o A de novo Entendeu? Porque ela bate Vai, bate nele Peraí, jogou no chão Isso Aí, vamo lá Pega a porrada Pega 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 é tudo bem rápido isso aqui flecha isso isso acabou acabou eu peguei outro e eu peguei outro eu tento 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 tem duas coisas e aí não já acabou já aí é tem mesmo a minha arca é boa cuidado vai morrer me atrizar o seu sangue a minha TV a ver se o sangue chove aqui eu faço para ver seu sangue aqui eu esqueci não tem como usar o sangue não vai ter que aguentar em aqui sangue aqui aconteceu comigo brotou uma banana ali e sumiu que merda bora deu nada bora se eu ver sangue eu te dou que você morreu levanta aperta aperta e aí e aí a gente bate e aí 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 bate isso e aí 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 e pegar o sangue isso e aí 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 a cara são chatos morre não é baixe aí ai 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 vai matar ele matando eu tenho que como ele levanta aí e eu não vou te reviver vai 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 metem a pancada ai puxado no meu olho e é isso aí vambora vambora mete a pancada Ainda bem que dá pra te reviver Se você cair, porra, que sorte Ai Minha tensão, porra, de nível, ele tá mais forte Vambora Isso, deixa ele dormir não Roda ele Roda ele, mete a barata 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 Isso Gostou do joguinho, mano? O jogo é bom Isso Caramba Pega a moeda, pega a moeda aí Isso Como que vamos? Baixa na porta Arrumpa isso aqui Ai Ai Como que vamos? Olha o monte Cuidado Poupei de nível também Sou eu, sou eu, Betten Não sou eu, você é meu Isso Ah Qual a cabeça dele? Vou pegar as moedinhas Passamos Eita, agora é chefe Ih, Betten Essas princesas ali Caramba Caramba, Betten Nossa Ficou Agora eu consigo Fecha Toma as flechas Toma as flechas Toma as flechas Toma as flechas Balança, bate o outro Balança, bate o outro Balança, seu controle Vai, 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 vai Isso Vem, baixa nele Betten Ficando certo em flechas Eu vou matar Eu acho que ele agrega ele Cuidado 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 Isso Vai, duas vezes te abraço Banco Ai Batei no rato Batei no rato Batei no rato Devei Batei no rato Batei no rato Batei no rato Não meu Deus o uou para ele ver mais para aí e aí E aí E aí E aí o botão vai 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 e aí E aí Isso, desvia. Boa. Ai meu Deus. Levanta, levanta. Catrinha, levanta. Não consegui te levantar, não deixaram. Pronto, apareceu. Me lascou. Estou sozinho. Mas ele também está acabando o seu sangue, ali. Ai meu Deus, ele saliu. Tu vai ter que avançar, viu? Ele me matou. Ali eu morro. Ah não, ele entrou alguma coisa. Ai meu Deus, eu tô escutado. Mas de uma boa maneira. Calma aí, Betinho, calma aí. Você está atendendo ainda. Ai. Ai. Ai meu Deus. Ai. Ali eu morro. Matei Matei, levanta Eu tô fechando, olha lá Pega, pega, pega Aperta o estágio pra ver se você volta, Beatriz Deixa eu ver, aperta o A pra ver se você volta Aperta o A, Beatriz, pra ver se você volta Volta não? Nada não? Volta não Deixa eu ver se vai voltar agora ou na próxima Ih, beijou? Ai, que ela faz assim Ai, vai ver Mano, bate só, mas eu não volto aqui no meu jogo Que nojo Novo personagem desbloqueado, tô agora esse bonequinha Dá pra jogar com ele Ah, dá pra me upar força, ó Hã? Sim Não Aqui também, também Vou botar aqui Botar você assim Tá? Prontinho, tamo junto de novo Gente, demorou um ano Tem aqui, tem aqui Ih, essa musiquinha tem no Geometre Dash Cadê? Peguei o dragão, Betriz Ah Dragão Um jacaré, eu acho É o jacaré Olha, minha princesa É a outra princesa? Aham Bora, 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 bora Bora Deixa a pancada Senta, porrada Ai Foi eu, foi eu Caraca, pegou o dragão Põe ali, Betriz Bate aí Bate aí Aqui, vou pegar Ah, que tem que pegar Uhul Ai Toma aí, Betriz Tem gente me ligando aqui Toma aí Eu fiz demais, mãe Minha patinha Peixada uma princesa Ele roubou você Alô Fala aí, cara Não entendi Tem que fazer Na folha de Funkoi Pô Os cassetes Por quê? É, o João de Popo Tem que fazer Pelo menos metade, né É porque na folha É porque na folha Vem Tem que fazer Pelo menos metade E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto